Olá, está começando agora mais uma edição semanal da LESC em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Blumenau, no Vale do Itajaí, foi a sede da Assembleia Legislativa na terça e quarta-feira dentro do programa LESC Itinerante. Durante dois dias o Parlamento Catarinense realizou na cidade reuniões de comissões e sessões ordinárias, entre outras atividades. A iniciativa, realizada em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa, tem o objetivo de aproximar ainda mais o Parlamento da população. Nos próximos meses, outras cidades de diferentes regiões do Estado receberão o Parlamento. O presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, fez uma avaliação dessa primeira etapa do programa LESC Itinerante. Uma avaliação muito positiva. Conversando com todos os representantes de entidades que estiveram presentes nesses dois dias, a gente percebeu a felicidade deles de terem a oportunidade de conversar com todos os parlamentares, mas, acima de tudo, de forma oficial, fazer a manifestação de suas esperanças da tribuna do Parlamento Catarinense, que vai constar em ata, vai ser um documento oficial essa manifestação deles. Então, essa alegria, essa demonstração de muita esperança que foi depositada por todos eles, é que nos dá a segurança de que estamos no caminho certo. No momento em que a gente comemora os 190 anos, mas aproxima o Parlamento do cidadão, aproxima o Parlamento da nossa gente catarinense. Durante a sessão ordinária realizada na cidade de Blumenau, os deputados aprovaram um projeto de lei que dispõe sobre a política de transparência da operação, manutenção e medidas de segurança das barragens no Estado de Santa Catarina. A proposta, que é de autoria do ex-deputado Jerry Cúnsole, do PSD, sugere que seja implementada uma rotina periódica de manutenção com vistorias regulares. O objetivo é identificar problemas estruturais, realizar reparos necessários e reduzir possíveis riscos a fim de assegurar a proteção das pessoas, do meio ambiente e da infraestrutura do Estado. O cidadão catarinense, principalmente o cidadão que reside nas cidades, que são impactados fortemente no período de cheias e chuvas excessivas, ele precisa ter um pouco de segurança e tranquilidade. Esse projeto visa deixar por evidente, por claro, a condição de funcionamento das barragens no Estado. Então, é importante que os gestores dos municípios que sofrem o impacto das cheias saibam a condição desse barramento. Esse projeto é importante porque vai ajudar a Defesa Civil, o governo do Estado, que sinaliza querer entregar as obras que vão mitigar as cheias. Dentro do programa Lesc Itinerante, os deputados aprovaram duas propostas de emenda à Constituição de Santa Catarina. Uma delas, de autoria do deputado Camilo Martins, do Podemos, com a assinatura de outros deputados, busca assegurar a destinação de um percentual mínimo das receitas orçamentárias do Estado para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil. A outra PEC aprovada é de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, com a assinatura de vários deputados e busca otimizar a prestação de serviços na área de transporte público. O direito brasileiro prevê três modalidades de delegação de um serviço de interesse público. Pode ser a concessão, que é algo de mais longo prazo, pode ser uma permissão, e o direito brasileiro prevê a possibilidade da autorização, que tem uma flexibilidade a mais justamente para aqueles casos em que os contratos precisam ser alterados ao longo do tempo. O mundo tem mudado, então concessões, por exemplo, tem que ter regras fixas e estáveis ao longo de um período de 20 anos. Em 20 anos, nos dias de hoje, a gente sabe que as coisas podem mudar com muita velocidade. Então é incluir na Constituição do Estado aquilo que o direito administrativo já prevê e que garante, portanto, autorizações que por decreto possam ser adotadas pelo governo do Estado nas situações em que isso se torne melhor do ponto de vista do interesse público. Os deputados também aprovaram um projeto de lei que busca declarar a Oktoberfest de Blumenau como integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural de Santa Catarina. Segundo o autor do projeto, o deputado Ivan Nats, do PL, desde que surgiu em 1984, a Oktoberfest vem evoluindo e se consolidando como um dos maiores eventos turísticos do Brasil e uma das maiores festas do gênero e da cultura germânica no mundo. O reconhecimento da Assembleia Legislativa que torna a Oktoberfest patrimônio cultural e material do povo catarinense faz com que a festa ganhe ainda mais importância, possa captar recursos internacionais, possa se apresentar como uma entidade que merece respeito de investidores, de patrocinadores. Enfim, é um reconhecimento do povo catarinense para esse importante evento que marca não só Blumenau, a nossa região, mas como Santa Catarina como um todo. Há seis décadas de história da fundação da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, inspiraram a sessão solene promovida pelo Parlamento catarinense na noite de quinta-feira em Blumenau. A solenidade, que faz parte do programa Lesc Itinerante, premiou 23 personalidades entre pessoas e instituições que construíram e apoiaram os 60 anos de trajetória da FURB. A sessão solene foi uma iniciativa da bancada do PSD por proposição do deputado Napoleão Bernardes. A solenidade foi presidida pelo deputado Mário Mota. É um momento de muita realização, porque a FURB faz parte da história de Blumenau e é sinônimo de Blumenau e também do Vale do Itajaí. A FURB foi a pioneira, a primeira universidade comunitária de Santa Catarina. Muita comemoração, a FURB fazendo 60 anos, é muita história para essa região, na boa formação, no desenvolvimento econômico dessa região. A FURB tem um papel fundamental. Se hoje sou prefeito de Blumenau é porque lá em 1990 eu passei no vestibular e vim morar aqui na cidade de Blumenau para fazer FURB. Isso me potencializou. Três projetos de lei que tratam da segurança no ambiente escolar foram aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça durante reunião realizada em Blumenau. As propostas foram elaboradas pelo Integra, comitê idealizado pelo Parlamento para propor ações voltadas à segurança e à promoção da cultura de paz e cidadania no ambiente escolar. Uma das propostas institui o programa Escola do Professor, voltado para o bem-estar emocional e saúde psicológica dos docentes da rede pública de ensino. Outra iniciativa trata da integração das câmeras de monitoramento instaladas nas escolas ao Centro de Inteligência da Polícia Militar. Os projetos que seguem tramitando no Parlamento foram relatados pela deputada Ana Campagnolo, do Partido Liberal. Aprovamos também o 526, que instituía o programa Escola do Professor com a criação de duas sedes. Nós apenas suprimimos essa sede física para não criar despesas, não ordenar despesas ao Executivo, mas mantivemos o programa de Escola do Professor para melhor formar esses agentes de educação, para receber informações acerca da prevenção da violência e como reagir ou como agir em casos de tragédias como a que nós vimos aqui em Blumenau. A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira mais uma reunião para debater soluções para o equilíbrio financeiro do sistema de transporte coletivo da Grande Florianópolis. A aprovação de uma proposta de emenda à Constituição pela LESC na última quarta-feira foi um dos focos da discussão. A alteração aprovada pela LESC deve incluir a previsão de exploração do transporte intermunicipal aquaviário. A regulamentação dará legalidade aos serviços operados atualmente no modal. Também será permitido que o poder público firme contratos de prestação de transporte intermunicipal com as empresas mediante autorização, além dos modelos de concessão e permissão já previstos. Houve a necessidade de fazer uma mudança na Constituição. Por quê? Porque também para incluir o transporte passageiro aquaviário. Nós temos diversos sistemas de transporte de passageiro intermunicipal que é feito por balsos e isso não existe uma regulamentação. Então nós estamos trazendo para isso. Estamos também modificando a Constituição do Estado para que possamos desingessar todo esse processo de concessão, de permissão e agora introduzindo no ordenamento jurídico catarinense o autorizatário, ou seja, dar autorização, que a Secretaria dê condições de dar autorização. Porque muitas vezes a concessão de uma linha de transporte coletivo intermunicipal ela resulta desesta porque não há interessados. O que nós estamos tratando nessas reuniões é exatamente a relação do Estado enquanto poder concedente do sistema de transporte intermunicipal e as empresas que operam esse sistema. Há, por determinação até judicial, um acordo firmado precário entre as empresas e o Estado para a operação. E esse acordo estabelece algumas regras que devem ser cumpridas. Nós, enquanto agência de regulação, fizemos exatamente o papel de regular esse contrato. O que eles estão conversando é uma alteração nesse contrato. E essa alteração em sendo feita, e que tudo ficou acordado para que venha a ser feita, a agência vai em cima dela estabelecer um novo, digamos assim, novos mecanismos regulatórios em função do que esse contrato prevê. Ensinar sobre ética e corrupção. Esses são os objetivos do programa Educando Cidadãos, lançado pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, com apoio da Assembleia Legislativa, na tarde de terça-feira, 7 de maio. Composto por 39 entidades como o Ministério Público e a Alesc, o programa é coordenado pelo promotor de justiça, Afonso Guizu Neto. A iniciativa vai distribuir o conteúdo pedagógico na rede de ensino de todo o Estado, com o objetivo de realizar projetos educativos e ações preventivas contra a corrupção. Público imediato, ensino fundamental e médio, mas, como eu disse, ao chegar nesse público infantil juvenil, também fortaleceram a rede de controle. Hoje, no lançamento do projeto, já somos 38 pessoas jurídicas, um projeto que a Assembleia, por exemplo, é uma das grandes parceiras, um projeto voluntário, sem qualquer recurso público ou privado. As pessoas que estão ali são voluntárias, tanto pessoas jurídicas como físicas. Um grande esforço para cada uma contribuir dentro do seu universo e buscando formar essa cultura. Então, sim, escolas, mas também toda a sociedade de forma indireta. Afinal, somente com essa rede e com essa cultura da cooperação, a gente pode dar uma guinada nesse processo de buscar mudar vícios históricos que independem, como eu disse, do governante da hora ou do partido que esteja no poder. Essas entidades e a Assembleia Legislativa estão em um esforço conjunto para mudar, para trazer uma cultura de mais compliance, de mais transparência para a administração pública. Todas as iniciativas que caminham nesse sentido podem contar sempre com o apoio do poder legislativo e é isso que o deputado Mauro, enquanto presidente, orienta a administração da Assembleia a fazer, que é buscar a transparência e apoiar iniciativas como essa que trazem luz para um problema que, infelizmente, acomete a nossa sociedade. O Alesk India fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto